E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal, neste vídeo você vai aprender como compartilhar, como postar um Reels completo nos seus stories do Instagram. Mas antes, deixe o like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bom, para você postar um Reels completo nos stories do Instagram, primeiro acesse o aplicativo aqui do Instagram. E acessando o aplicativo do Instagram, venha até o Reels que você quer colocar no seu stories, tá? E aqui no Reels, pessoal, não importa o tamanho dele, tá? Vocês vão fazer basicamente o seguinte, clicar neste aviãozinho aqui e clicando no aviãozinho de compartilhar, vocês vão vir, vão estar clicando em adicionar ao seu story, tá? Clicando aqui em adicionar ao seu story, vocês vão estar vindo aqui, vão estar editando o Reels para você poder fazer a publicação, tá? Então vocês vão vir, vão ajustar o tamanho, aumentar, diminuir. Como eu já disse, caso esse Reels for de 1 minuto, 1 minuto e 20, não tem problema porque o Instagram, ele vai adaptar este Reels aqui no seu stories, tá? E feito isso, é só você vir aqui e compartilhar nos seus stories do Instagram este Reels, ok? Então, pessoal, é dessa forma aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, deixe seu like aqui abaixo e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal.